Insatisfeitos, consumidores reclamam que nem todos os valores estão sendo lançados no sistema do Nota Legal. No quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre Outubro Rosa, o mês da prevenção ao câncer de mama. E saiba o que o eleitor pode ou não fazer no dia da eleição. E ainda, o governo divulga índice de criminalidade na capital do país nos últimos nove meses. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Três escolas particulares do DF suspenderam as aulas depois da confirmação de casos de gripe H1N1 entre os estudantes. E a Secretaria de Saúde nega que haja uma epidemia. Neste colégio em Águas Claras, três crianças foram diagnosticadas com o vírus. Duas de cinco anos e uma de três anos de idade. Depois de informar a Secretaria de Saúde, a direção da escola decidiu suspender as aulas por dois dias para evitar que outros alunos sejam contagiados. Todas as atitudes nossas foram baseadas na Secretaria de Epidemiologia, tá bom? Então nós não fomos assim, como é que eu posso dizer, não foi uma decisão da escola. A gente se baseou em quem entende, em quem falou com propriedade sobre esse vírus para a gente, todos os riscos e todas as prevenções. Na manhã desta terça-feira, uma higienização foi feita no colégio. A partir desta quarta-feira, quando as aulas voltam, uma campanha de conscientização será realizada para que a situação não volte a se repetir. Uma campanha preventiva com os pais e as crianças, principalmente com os pais. O filho adoeceu, não tem que trazer para a escola. O filho, até com coriza, manifestou febre, não tem que trazer para a escola. Nos últimos dias foram registrados nove casos de H1N1 dentro das escolas particulares. Está marcada uma coletiva com a Secretaria de Saúde para atualizar os casos em todo o Distrito Federal, logo mais às três horas da tarde. Vamos falar do Nota Legal, porque contribuintes do DF estão insatisfeitos com a restituição feita pela Secretaria da Fazenda. A principal reclamação é sobre o não lançamento de algumas notas fiscais no sistema da Secretaria. Em qualquer compra, tem gente que sempre pede a nota fiscal e inclui o CPF no documento, já pensando no retorno que isso pode trazer. Por um lado, ajuda o contribuinte a pagar um pouquinho das suas contas mais corriqueiras e também ajuda o governo na arrecadação de impostos. Então, acho o programa bem válido. Mas outros não pensam bem assim. Seus valores também é cento e pouco, vinte, trinta, cinquenta, acho muito pouco, nem vou atrás disso. A Fátima também está desapontada. Quando o programa começou em 2009, ela chegava a resgatar cento e setenta reais. Já neste ano, mesmo tendo consumido muito mais, verificou que só teria vinte e sete reais de desconto nos impostos. E tem mais. Ela reclama que muitas vezes a compra feita, mesmo com a nota fiscal, não é registrada na Secretaria de Fazenda. Você guarda as notas por um ano inteiro, para você chegar a conferir, você vê que muito menos da metade lançaram. Realmente, muitos estabelecimentos não lançam, entendeu? Então, não vale a pena. Quem vai fiscalizar isso? E tem dinheiro chegando por aí. As cerca de 17 mil pessoas sem carro ou sem imóvel no Distrito Federal poderão resgatar, a partir do dia 9 de outubro, uma fatia dos quase um milhão e novecentos mil reais do programa Nota Legal. A Secretaria de Fazenda reconhece que o valor a ser distribuído entre os contribuintes diminuiu, mas ainda assim estimula a inserção do CPF na nota fiscal. O coordenador de cadastro e lançamentos tributários da Fazenda diz ainda que o consumidor pode acessar o site da Secretaria e reclamar caso a compra não tenha sido registrada. Aquela ausência que o contribuinte identifica, que ele tem a sua nota fiscal, mas que porventura ele não encontra ela no site do programa Nota Legal, essa ausência não foi provocada pela Secretaria de Fazenda. Ela foi provocada, sim, por uma omissão na informação por parte da empresa que efetua aquela venda. Tem muita reclamação, a gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Tem muitos contribuintes saudosos do início do programa, não tem como voltar àqueles velhos tempos? Pois é, isso é uma decisão de governo, né? O que a gente verifica é que desde o começo o Nota Legal vem sendo sabotado pela tecnocracia da Secretaria de Fazenda. Eles não têm o menor interesse que esse programa prospere. Esse programa, na verdade, é uma vontade, vem de muito tempo e até já vários obstáculos foram colocados à frente do programa. Começou pelo fato de que ele foi introduzido no governo Arruda. E o Arruda tem muitos adversários, todos os que o sucederam, por exemplo, na chefia do Buriti. O Arruda também trouxe esse programa que foi implantado pioneiramente em São Paulo, governo tucano. Aí o pessoal, o servidor público, etc, sindicalista, que são petistas, são de outros partidos. Enfim, começou aí, então, uma série de medidas de sabotagem que acabou fazendo com que o programa tenha caído no discreto para a grande maioria da população. Eu, por exemplo, sou daqueles que não perco tempo pedindo colocar o CPF, que eu sei que não funciona. Aquela senhora lá, depois de um ano inteiro de consumo, ter devolvido, ser beneficiado com R$ 27,00, isso é uma vergonha, né? Mas é o triunfo da tecnocracia que sempre teve muito má vontade com relação a isso, a devolução de parte dos tributos. Porque, afinal de contas, eles vivem disso. Eles vivem de meter a mão no nosso bolso, tirar o dinheiro que for possível, até para pagar os seus maravilhosos salários. Olha, um perigo no Jardim Botânico. A falta de rede pluvial causa estragos e transtornos a moradores do condomínio Ouro Vermelho 2. Em abril, o problema já causou a queda de um muro e inundou pelo menos três casas. A cena da chuva forte que alagou esse condomínio no Jardim Botânico não sai da cabeça dos moradores da região. A tempestade aconteceu em abril deste ano e carregou os muros da vizinhança, que até hoje não foram reparados. E foi aí que veio a surpresa. Os danos aconteceram porque o condomínio apresentava uma falha nas redes pluviais que deveriam escoar a água da chuva. Ana Maria foi uma das moradoras que teve a casa atingida e um prejuízo de R$ 20 mil. Ficamos amedrontados, abrimos a porta para ver o que estava acontecendo, a nossa casa foi inundada, tivemos que resgatar nossos cachorros, o gato também, que fica do lado de fora. E foi amanhecendo, eu com medo, chamei o corpo de bombeiro, porque minha casa está inundou. O corpo de bombeiro esteve aqui e verificou o que tinha acontecido e acionou a defesa civil. O caso de Dorian é ainda mais grave. O muro dela também foi carregado pela tempestade. O medo é que com a chegada das chuvas, a tragédia seja ainda maior. Comprei um sonho que virou um pesadelo. A administração do condomínio entrou com o pedido de aprovação de um novo projeto para as redes pluviais do local. Enquanto isso, os moradores continuam preocupados com a chuva que pode chegar a qualquer momento. Estou apavorada, não só eu, como todas as vizinhanças. Teve uma chuva semana passada muito forte, nós ficamos aqui apavorados dentro de casa. Por isso que a gente está aqui pedindo, pelo amor de Deus, que seja adotada uma providência. O Instituto Brasília Ambiental informou que foi feito no mês passado um pedido de licença ambiental da área mostrada na reportagem. Disse que está dentro do prazo para entregar o documento e já o condomínio explicou que contratou uma equipe de engenheiros para modernizar o projeto. No fim do mês passado, houve uma reunião no Ibram e novas exigências foram pedidas. Mas na próxima semana, nas próximas semanas, o condomínio aguarda nova reunião para a deliberação do projeto. Estão sendo feitas melhorias e limpeza nas bocas de lobo, além da reconstrução do meio fio de calhas e plantio de grama. E a seguir, no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre o câncer de mama. O Banho de Cidade volta já. E a seguir, no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre o câncer da área mostrada na reportagem.